Já caiu na Decorações com uma promoção que você não pode perder, tudo em 10 vezes sem juros? 10 vezes sem juros, o primeiro pagamento tá julho, esse exemplo de preço aqui... Acredite, ó que loucura essa sala de jantar. Essa é loucura, Duda, é só essa semana, Duda, essa sala de jantar. Olha as cadeiras, gente, madeira maciça, opção de cadeira, dois modelos lindos. Base em mármore. Base em mármore, 10, pagamento de R$ 99,00. Repita, pessoal. 10 de R$ 99,00, mas é só essa semana. E começa a pagar quando? Em julho. Ah, loucura, gente, é o mesmo preço desse conjunto, 3 de 2 lugares, com pezinhos e alumínio, em chinil, 10 de R$ 99,00. Começa a pagar em julho. Ó, em Terlar, Arikanduva e também em Santana. Em Santana, 62210309, voa. Você não pode perder.